Bora pra análise sem spoilers do filme Coração de Fogo. E esse é o novo filme da Paris Filmes, ela é uma animação que estreia dia 24 de fevereiro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra gente poder assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também nas nossas redes sociais, aqui Discord, Instagram, que a gente tá sempre interagindo com a galera por lá. E todos os links vão tá aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar todo mundo que vocês podem também ser membros do canal aqui no YouTube e ter acesso a benefícios exclusivos aqui no Bulldog Nerd. E aqui nesse filme a gente vai acompanhar a Georgina, que é uma menina ali que sonha em ser bombeira, assim como o pai dela, só que ela vive um sonho impossível, porque naquela época em Nova York somente homens podiam ter esse emprego de bombeiro. E o que que tá rolando em Nova York nesse período? A gente tem alguém enlouquecido, um incendiário, tá tocando fogo na cidade e ao mesmo tempo os bombeiros da cidade tão desaparecendo misteriosamente. E aí, será que a Georgina vai se acomodar ali com essas regras? Ou será que ela vai ser quem ela quer ser? É, a premissa da animação já nos conquistou de cara, porque a gente gosta de muito conteúdo que incentiva as crianças, encoraja elas a buscarem os sonhos. E a mensagem aqui do filme é muito bonita, assim, ela dá essa motivação ali de que realmente, assim, os sonhos, eles são possíveis, só que pra isso as pessoas têm que acreditar neles. Tudo tem um ponto de partida e por mais difícil que seja o caminho, a gente tem como enfrentar os obstáculos e ir atrás dos nossos sonhos. E o roteiro aqui, ele é bem voltado pras crianças mesmo, ele é de fácil entendimento, então fica aqui uma dica pra quem quer levar as crianças ao cinema e em família. É, tem umas piadinhas ali bem engraçadinhas e bem inocentes também, essa que é a pegada do filme. E esse não é um roteiro ali que impressiona muito, ele tem uma situação, um problema e ele acontece a partir disso, e desenvolvendo acontecimentos com isso, né? É, que a gente vê que ser bombeiro pra Jordina nunca foi uma dúvida, ela nunca teve esse questionamento, sempre foi uma certeza pra ela. Foi ali a sociedade, as regras da sociedade é que colocaram esse obstáculo pra ela e impediram ela de buscar esse sonho quando ela era pequena. E aos poucos ela vai conseguindo uma maneira de romper isso e resolver a situação do problema aí do filme. É, é aqueles filmes que a gente sabe que o filme ele é previsível, a gente sabe exatamente pro caminho que o filme tá indo, mas mesmo assim ele é gostoso, apesar de ter uma história previsível, a gente gosta de assistir o filme. O vilão aqui do filme também é bem padrão pra conteúdo feito bem pra criança, assim, então ele não impacta muito. É, um ponto interessante aqui da história é que a gente tem aquela equipe de brigadistas que a gente vai acompanhar ali ao longo do filme, e cada um dessa equipe, cada integrante dessa brigada, tem uma característica bem única, bem específica. Tem ali o inteligente que tem medo de sofrer bullying ali por causa justamente dessa capacidade dele, tem o veloz ali que tem uma peculiaridade bem própria dele. É, a Georgina já tem aquela pegada de ela quer viver tudo que ela é impedida de viver, ela quer ter aquela liberdade de extrapolar as regras que a sociedade impôs a ela, e o pai dela que é aquela figura de proteção ali, de apego de todo mundo ali da brigada. Eu achei a animação bem feita, é uma animação bem bonita, e assim, eu achei os personagens bastante expressivos, com os olhões, assim, então até na hora de contar as piadas, por causa dessas expressões, funciona bem mais. Até a cachorrinha ali, a Amber, que é a cachorrinha da Georgina, ela tem umas expressões, assim, que são muito engraçadas, às vezes a gente dá risada só de olhar pra ela. É, aquele filme clássico pra assistir com a família, ele não é um filme muito denso, muito profundo, mas que passa uma mensagem que é importante pras crianças, de uma maneira bem leve e gostosa de assistir, né. Então a nossa nota pro filme Coração de Fogo é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!